Seus pedidos foram atendidos a Iori Divino, muitos jogadores achavam que ele não teria potencial, mas cara, ele já tá dando um hit kill E agora sim nós podemos falar que sim, o Iori Divino tem potencial pra entrar no meta ou pelo menos pra ser jogado no instante de Awakening Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Lady Sun que seria Awakening Porque eu fiz uma live procurando gameplays do Iori Divino nos duelos galácticos e consegui encontrar duas Duas, inclusive se você ainda não me segue nas lives, cara, no meu canal de lives, comentário fixado Vou deixar lá o canal de lives, onde tem lá eu jogando DG, jogando The Wing, inclusive lives aí de horários aleatórios pra produzir vídeo igual foi esse Loguei lá no horário de almoço, procurei e a galera veio lá pra bater papo quem tava de boas Então, comentário fixado pra você dar aquela moralzinha pra atingir aquela meta de 1k lá Que a gente tá batalhando pra eu parar de falar isso nos vídeos também E também pra quem, caso você não queira ver live, mas caso em algum momento você me veja lá ao vivo A gente poderá bater papo, beleza? Então é isso, vamos falar aqui agora do Iori Divino Então o Iori Divino, obviamente, é galera top player, tá? Eles estarão todos cinco e esse vídeo não será uma review do Iori Divino Eu postei ontem, na verdade, review, upskill, dicas, estratégias pra você bombar aí quando você conseguir despertar o Iori Divino E algum dia aí na sua conta, caso você não tenha, beleza? Inclusive eu fiz uma enquete pra galera que eles tinham pegado o Iori Divino E cerca de 10% pegou o Iori Divino, sendo que foi 6% não curtiu, 4% curtiu Então cara, o Iori Divino aí tá aí atendendo as expectativas de alguns jogadores Ele ainda tem um problema dele ser papel, mas ele tá causando muito dano e tal Mas não vou dar tantos detalhes sobre ele, porque quem viu o vídeo de ontem já sabe o que eu estou falando Quem não viu, é só dar uma conferida depois que ver esse vídeo, vocês vendo o Iori imitando A galera que eu vou apresentar aqui, são dois jogadores que participam às vezes no Jamel É o Torren e o Strifer, tá? Então ele estava testando lá o nosso Iori Divino Eu consegui encontrar 4 ou 5 gameplays, mas vou apresentar duas aqui, tá? A maioria foi do Strifer Quem quiser conferir na live, tem lá eu vendo mais gameplays, procurando dele lá As outras duas, ele não mitou tanto duas ou três Mas as duas que eu contei primeiro, ele deu uma mitada lá Então antes que a gente vai lá pro corte da live Não esqueça de deixar aquela moral que seu like, a sua inscrição E se possível compartilhar, porque eu já vou encerrando a apresentação por aqui E vamos agora pro corte da live Onde eu estava ao vivo, né? Conversando com o chat lá, procurando o nosso Iori Divino Então eu aguardo vocês no próximo vídeo ou na próxima live Fica aí com o corte da live, fui! 9 E galera, comenta aí, um ponto positivo Por que você gostaria do card e não sukiou e vice-versa Então, ó, um Iori Divino Beleza, vamos conferir a primeira gameplay aqui do Iori Divino Vamos ver esses dois aqui, ó Do Tau Rain Tau Rain não é o que participa do... Participa do Jamiel Beleza, ele tá usando duas proteções aqui, né? Tanto o Shiryu Quanto também o Shion pra reduzir dano, né? Igual eu passei no meu vídeo da review Dele, né? Que é interessante com o Redutor de Dano Ah, eu não sei quem que ele atacou aqui, né? É complicado Enquanto o Shun, é meio que ele vai dar o dano esse, né? Porque tem um Shun aqui, ó Tem um Shun que fica dando Shouju pra todo mundo E o Shun também é um cara que incomoda ele, né? Como ele dá vários Hicks, tu acaba que... E a gente não vai ver tanto o dano dele, já que o dano dele não é tão grande E em vários Hicks Aí, ó, deu a ionização ali, estourando Pronto 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 Vários Shilds, cara O Shiryu também gerando vários Shilds Facilita, né? Pro seu Aioria Causar O seu segundo ataque garantido também Desde que você selecione o alvo Com o ataque, com o Shield, né? Mas nessa luta aqui é só o Shiryu que vai jogar, gente Não adianta É só o Shiryu que vai jogar Vai ser, tipo assim, a luta inteira é só o Shiryu dando contra-ataque Vai ser uma luta provavelmente muito chata que se vê É Tanasu dando ataque em área É Obapka dando ataque em área É Ia Iora dando aí 500 para ataque em vários inimigos É, embora ele não dê nenhum contra-ataque ali, ó E a pena, ó, já começou aí, ó A pena mitou ali, já foi um Shion embora Cara, o Shiryu é muito roubado, velho Não tem condições O Shiryu, watchable, escudo Ele cura mais Que geral Ó, eu acho que o Tauren ia perder Mas por enquanto ele tá na vantagem, né? Depois que executou ali o Shion Ó, o Shiryu já tá com 9 specs Cara, o Shiryu, mas o Shion também é muito top, né? Não tô conseguindo ver o dano que causa por causa do seu roubado desse Shun, velho O problema é que você diminuiu a velocidade pra 0.25 aqui E o tempo de dano é mesmo do 5x Dessas replays Ó, o Shiryu curou ali 665 mil Ó Cara, o dano que vai causar aqui É muito absurdo Sei lá, aí tem o Shiryu dividindo o dano Tem que fazer uma matemática aqui pra saber do dano Ó, você tomou 87 ali 87 cards de ionização ali o Shiryu, hein? Eu quero ver Os dados, né? Do tanto de dano que o A Yora vai conseguir causar Ainda mais que o Tanapis faleceu agora No 114, mas Ele bateu mais de 200 mil, velho Ele aqui já tá com todos os buffs, né? Agora, no máximo Só que ele não deu o segundo ataque, né? Se vocês repararam Caramba, velho Olha o nível do A Yora, hein? Curtiu demais Agora o Abapka já tá botando sangramento em todo mundo, né, velho O Shiryu não vai tancar não, hein? É, vai virar lenda agora, o Shiryu Ó, a Yora aumentou seu speed Passou na frente Olha isso daí, filho Olha isso daí Eliminou o Abapka Abapka deu o kill nele Deu, né? 350 mil, coitado Pô, mas Cara A Yora deu uma mitada, velho A Yora Vou ver o dano A Yora causou 30% Lógico que ele ficou ali Uma ou duas rodadas a mais Mas ele causou mais dano que o Tanatão E quase chegou próximo aí ao Shiryu Que praticamente era o cara que tava causando muito dano na luta, velho Olha o potencial do A Yora divino, velho Chocado Aqui o Tanatão já foi metade do... Do dano todo causado do outro time Cara, o Abapka causou mais dano que o Shiryu, velho Que loucura Que loucura Olha o Strife aqui Vamos ver o Strife Mas Eu ficaria mais hypado Quando lançasse um servidor Cabeça de Chave, mas Aqui, ó O Strife, velho Mas Cabeça de Chave tá muito... Tem muito tempo que não lança, né, velho Vamos ver aqui, ó O gameplay do Strife É um A Yora divino A galera Jamial já tá testando aí mesmo O A Yora divino Muito bom Ó, temos o Luna aqui que não buffou ninguém nessa gameplay Lembrando que hoje é o terceiro dia, né Que... Não sei se eles despertaram a Yora no primeiro dia Mas se eles já despertaram a Yora no primeiro dia Já tem três dias que eles estão usando o A Yora divino, né No momento que eu estou fazendo essa live Ele deu o ataque básico e deu o segundo ataque 74 mil, cara Mais o ataque básico Foi muito dano, velho Muito dano mesmo Olha, ele usou o Hypnos, mas o Hypnos virou lenda Isso complica a vida do A Yora, né Agora o A Yora vai ter que contar com um RNG de 65% Pra dar um segundo ataque Lembrando, né Como eu mostrei na minha review Se o inimigo não estiver controlado Tem chance dele dar o segundo ataque Como ataque básico, né E aí dá uma flopada Ele buffou o A Yora Pra ele critar mais 100 mil, cara Ele bateu Deu o segundo ataque Cara Ele barra 230 mil, velho Com um de energia Ah, velho Sem comentários nesse A Yora A Yora Agora sim A galera de Leão pode falar Que está com um personagem da hora Tem um pouquinho de RNG Mas vocês viram que Sem controle Já que o Hypnos faleceu Ele deu uma mitada, velho Gente, eu não sei qual Caramba Ele deu uma assistência Com ataque básico Vocês viram, né Nesse último aí 14 mil com ataque básico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti